Essa daqui é a famosíssima BLC Chialin New City, uma das catileias de maior floração, dá flor muito grande mesmo, chega a dar quase um palmo aberto assim a floração, no caso esses exemplares são pré-adultos, então 12 a 18 meses para vir a primeira floração. São plantas de cultivo fácil, a flor é muito grande, a cor é intensa e ela é muito perfumada. Ela tem tanto pigmento que até os brotos dela saem escuros, como essa folha aqui, está vendo? Muito, muito legal, uma planta que é cultivo fácil, gosta do cultivo sequinho, bastante luminosidade e a floração vai te impressionar com certeza. Chegou 12 vasinhos dela, o link para comprar vai estar aí na descrição do vídeo, ela é bem em conta por ser uma planta pré-adulta.